É um atacadista imenso para você fazer as suas compras. Inclusive você estava me dizendo aqui, Marcos, que vocês pesquisam bem o preço antes de vender o futebol. Pesquisa tudo antes de passar aqui para vocês. Pesquisamos todo o mercado. É por isso que eles têm, olha, por exemplo, acredite se quiser, frango sadia congelado a quanto quilo? 98 centavos. Repete. 98 centavos é preço campeão. A gente volta já já.